Olá pessoal, bom dia gente! Seja bem vindo a mais um vlog nesse canal, hoje é dia 10 de setembro gente, terça-feira, quente, olha, nesse exato momento, 28 graus, 29 aqui ó, tá marcando ali no carro, é no carro porque tá mais quente, no celular tá marcando 28 gente, é e vai subir a temperatura né? Hoje nós teremos um dia bem cheio, agora estou indo no dentista, olha, tem o dentista na parte da manhã, tem uma médica na parte da tarde que eu vou ver sobre silicone e tal, depois eu conto peitinhos, depois mais tarde temos outro dentista, então assista esse vlog até o final gente, porque vocês vão ver aí uma coisa nova no sorriso da Thais e da Thalita E a noite nós temos um evento no Outback, e aí tem mais edições, tem mais coisinhas pra fazer em casa, então... Hoje o dia vai ser corrido gente! Corrido, teria aula de inglês também né? Mas não vai dar tempo porque... Não, porque o dentista fica bem no horário que vai começar a aula de inglês, então tipo não vai dar tempo gente! Exatamente, não tem como... Não tem como sair voando! Não, não tem gente, é muita coisa e coincidiu tudo no mesmo dia! Pois é! Mas tá bom, a gente se vira né? Então bora lá pro dentista! Bora lá! Gente, já saí do dentista e estamos indo embora, almoçar né Thalita? Porque daqui a pouquinho tem um médica, olha que bonitinha essa parte aqui! Tem um médica! Tem um médica, duas e meia gente, hoje tá corrido, olha que legal! Que lindo! É tipo o fundo do mar isso, né? Se eu fosse criança eu super iria daquele peixe ali! A gente vai trazer os nossos priminhos pra poder entrar aqui ó! Gente, olha que fofo! Ai que gracinha, olha só! Ai que delícia pular nessa piscina de bolinhas! Nossa! Gente! Será que pode entrar? Pode! Pode entrar com criança sim! Eu vou acompanhar meu priminho gente! Aquelas! Olha só esse aqui! Que você sobe e desce! Ai Chico! Tá especulado! Ai que legal hein! Legal né? Gente! Estamos saindo agora do shopping e eu tô com uma dor horrível! Mas horrível! No meu pescoço tem uma pessoa que está saindo do nosso lado! Olha que fofo aqui ó! Sair do shopping e pegar sua vaga na frente! É! A mamis conseguiu uma vaga bem na frente! Gente eu tô descabelada! Eu tô numa situação assim complicada entendeu? E tipo a mamis conseguiu uma vaga em frente à porta do shopping! Calma aí! Deixa eu me arrumar aqui gente! Vamos entrar! Fecha a porta para a moça que está estacionando! E aí o que acontece? Eu tô com uma dor desde que eu acordei! Aí a mamis faz exercício! Só que tipo... A pessoa não faz um alongamento gente! Eu fiz gente! Tá dando demais! Sabe o que é? Sabe aqui o ombro? Quando uma pessoa ela fica tipo... Sei lá! Começa a ficar duro aqui sabe? Cadê o cartão de estacionamento? Tá aqui comigo! Ai que susto! Tô perdida com esses cartões hoje! De tanto que tá duro o meu ombro! Subiu isso gente! Pro meu pescoço! Só que agora tá dando demais quando eu viro pra direita! E eu acho que vai virar torcicólogo isso aqui! É torcicólogo que você fala né? Tem gente que fala torcicólogo! Aí fica tipo... Oi amiga! Torcicólogo? Eu já ouvi já! Eu acho que eu vi na internet gente! Então agora nós vamos almoçar porque eu tô com muita fome! Mamis também né mamis? Então bora lá! Gente! Já estamos aqui almoçando! E olha só meu prato! Hoje eu peguei manga, banana frita, filé de peixe, arroz integral, bastante salada e um pedacinho de carne assada! Olha o prato da Thalita! Tem arroz, salada, filé de peixe e um franguinho assado! Então é isso gente! Tá bem cheio aqui! O pessoal tá falando alto então vocês nem vão conseguir direito ouvir a gente mais! Itadakimasu! Update! Gente! De volta aqui! Agora já é noite como vocês podem ver né? Sim gente! Agora são 9h23! Isso! Nós estávamos lá no Outback gente comendo umas coisas maravilhosas do novo menu que é All Stars! Isso! São 3 itens novos lá no cardápio que é um lanche maravilhoso! Um steak que é de... É a costela com queijo em cima e queijo dentro e depois o sorvete, a sobremesa que é maravilhosa! Nossa! Muito bom gente! E aí vocês vão olhar... Meninas! Tem algo diferente no sorriso de vocês! É! Colocamos aparelho gente! Sim! Como eu falei pra vocês, vocês iam ver aí alguma coisa no nosso sorriso! Pois é! E sim gente, colocamos aparelho de Safira! Ele é bem discreto, ele é transparente, então tipo nem dá pra ver direito assim né? Isso! De vez em quando a gente vai fazer um biquinho né? Porque... É! Eu já falei pra mamis! Eu estou fazendo biquinho e já falei pra vocês também lá nos stories né mamis? Isso! Aí vocês podem perguntar, mas vocês precisavam usar aparelho? É! Parece que vocês não tinham dente torto! Gente, na verdade estou usando pela estética e pra abrir um pouco a mordida! É! Porque tanto a Thalita e eu, a gente tem a mordida fechadinha! A minha é muito mais fechada do que a da Thalita! Então a Thalita também tem um dentinho um pouquinho tortinho né? É! Na frente! Na frente! Mas tipo assim, o tempo que a gente vai usar o aparelho nem é tão longo por conta de ser mais pela estética né? Exatamente! O meu prazo é de um ano e meio pra menos! É! E o da Thalita também mais ou menos isso! Então pode ser que daqui um ano... A gente já tire! Tira o aparelho né? Sorriso boa! E o dentista falou, vai ficar maravilhoso o sorriso de vocês! E por esse motivo a gente resolveu colocar esse de Safira que ele é branquinho! Então não atrapalha nos vídeos! Não atrapalha nas fotos né? Vou começar rapidão aqui! Vamos lá, faixa de pedestre! Vai ter que acostumar! Vai! Eu já tô até que me acostumando gente! Não tá pegando tanto pelo menos em mim! Isso! Né? Vai ter que ter paciência e tal! É! Mas por enquanto não tá doendo nada! A gente colocou só a parte de cima! Sim! E aí no próximo mês a gente coloca a parte de baixo pra tá acostumando! Se não... Aos poucos né gente! Exatamente! E agora a gente vai embora pra casa! Vou pegar meu carro! E tá bem gostoso aqui fora né Thalita? Passa o tempo tá mal gostoso! Então a novidade era essa gente! Estão de aparelho! Boa! Vão! Voltei aqui agora gente! Já chegamos em casa! Já dei comida pra Yuki! E... Também desci passear com ela! Aí eu voltei agora de novo! E gente! Tá tipo... Esquentou demais o tempo aqui de serocada! Eu tô com calor e tá de noite! Sabe! Tipo dentro do apartamento tá calor! Mas lá fora tá de boa! Tá tipo um tempo bem fresquinho! Tá quente! Mas tipo tá de boa! Melhor que dentro do apartamento! E agora eu vou mostrar pra vocês, gente Uma coisa que nós ganhamos do dentista muito legal Que é, tcharam! Kit para aparelho, gente Olha só, então veio dois, veio o azul E veio o rosa, o rosa é meu E o azul é da Mames, porque Como eu terminei primeiro de colocar o aparelho E a Mames colocou depois, eu ganhei primeiro o kit Só tinha um rosa, então ficou comigo Mas enfim, eu achei bom, porque daí Tipo, ó, cada uma sabe de quem é quem Aqui o nosso kit, né Então eu vou mostrar pra vocês o que veio desse kitzinho Aqui, veio Duas mini pastas de dente, então Veio essa daqui, que é uma pasta de dente normal Olha, normalzinha mesmo E veio essa daqui, que é pasta de dente para Dentes sensíveis, então se você tem Dentes sensíveis, você pode usar essa daqui também Que eu achei bem legal, aí veio algo Muito importante, algo principal Né, gente, que é a escova de dente, olha A minha lilás, a da Mames é azul Eu achei bonitinha dela também E aí, o que mais que veio? Veio algo Muito importante também, que eu achei interessante Olha só Que é isso aqui, gente Vou tentar mostrar de perto pra vocês Ó, se chama Cera ortodôntica de proteção Ou seja, é uma serinha Que você vai tirar como se fosse um remedinho Aí você vai apertar assim E vai encaixar no aparelho, gente Tipo, se tiver uma parte Do aparelho te incomodando Você coloca nele E aí você pode colocar à noite, de dia O horário que você quiser E ele ajuda, gente, ó A não machucar, segundo a moça Então eu achei bem interessante E aí, por último, veio Na verdade, os dois últimos, né Pra você usar Veio esse aqui Que eu não sei o nome, na verdade Isso é escrito elásticos Mas a moça falou que é uma agulhinha Pra você passar o fio dental Na agulhinha Pra facilitar com que você passe o fio dental no dente Eu achei super legal também, gente Então veio esse pacotinho aqui, olha Com várias agulhinhas assim E aí também veio um livrinho De como escovar o dente Porque se você for no dentista E não ganhar um livrinho De como escovar o dente Você não for no dentista, né, gente Acho que quase todo dentista Dá um livrinho desse Eu acho muito legal, olha Bem bonitinho, né A explicação deles Enfim, é isso E veio a bolsinha também, gente Que eu achei super útil Gostei bastante E o da Mames Veio a mesma coisa Só que tudo na cor azul, gente Então é isso que veio Já vou aproveitar também E finalizar o vlog de hoje por aqui, gente Como vocês devem ter percebido Eu estou falando fazendo um biquinho Porque, né Colocamos o aparelho hoje Então estamos acostumando ainda Com ele Mas logo, logo A gente vai começar a falar Normalmente Então é isso A gente vai finalizar o vlog de hoje por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal Se você é novo e ainda não é inscrito Assistiu o vlog até agora E ainda não se inscreveu Se inscreve aí Segue a gente lá no Insta também Pra vocês ficarem atualizados De tudo que a gente está fazendo Em tempo real E eu vejo vocês nos próximos vlogs, ok? Um beijão pra vocês E tchau! E aí E aí E aí E aí E aí